Quarentena Session Não vou acreditar Nesse falso amor Que só quero iludir Me enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba, baby Baba, olha o que perdeu Baba, criança cresceu Baba bem feito pra você Agora eu sou mais seu E isso é pra você entender A nunca mais me estupar Baba, babe, baby Baba, baby Baba, baby Baba, baby Baba, baba said, baby Baba, baby Baba, baby Baba, baby Você não acreditou, você sequer notou, disse que eu era muito nova pra você, mas agora que cresci, você quer me namorar, não vou acreditar nesse falso amor, só quer me iludir, me enganar, isso é caô, e pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar, só olhar, só olhar, babá, baby, babá, olha o que perdeu, babá, criança cresceu, babá, bem feito pra você, agora eu sou mais eu, isso é pra você aprender, nunca mais me slow, babá, 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 Ba-ba-ba-ba-ba